Ei gente, bom dia! Vou fazer um óleo de babosa para o nosso cabelo, para o corpo, esse óleo você pode usar no corpo, no rosto, eu vou mostrar depois, se quiser, se quiser prontinho, usar no rosto, no cabelo, para crescer, para curar a carocinha que corta demais, machucadinha, cresce muito o cabelo, sem isso, nem cala, graças, né? Vou pôr de molho aqui, porque, olha isso aqui, vai ficar a pena do dia, já saiu, olha, e ela é pequenininha, está crescendo, eu vou fazer, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, tudo molinho aqui nesse fim, tudo molinho, vai ficar de molho, vai sair o celulinho dela, tá bom aqui, olha isso, vai sair tudo. Eu volto com ela aqui, mostrando para vocês como que eu vou fazer esse óleo, eu não vou fazer mel, vou fazer o óleo dela, tá? Olha, sai tudo. Eu volto. Gente, voltei com a babosa, vou tirar aqui, as grifas, é mal, para que adivinha? Vou tirar aqui, ó, como é que é que fica? Olha isso aqui, é que eu vou ter que dar um pausa, vou ter que parar o grifo. Está vendo, gente? É desse jeito aqui, ó, tirei aqui, tá? Essa água aqui, tem nada nela, não vai nada, não dá fora. É a aluína, é a que dá costura, em mim não dá, eu nem preciso tirar, eu acho que a aluína até cresce para o cabelo, eu já falei isso aqui. Então, tem gente que não gosta, né? A aluína para mim, eu gosto. Vou aqui, vou picar, não precisa tirar os espinhos, molinho. Tem vez que eu gosto de fazer assim, para coisar mais, que ela está bem novinha, então, olha aqui. Eu gosto de fazer assim, que aí, tira mais a barba dela, né, para aproveitar mais. As pessoas ficam feitas aqui, não vai ter nada. Eu não vou fazer o mel, porque eu já tenho o mel dela. Vou fazer o óleo de babose. Não vai no fogo, tem nada disso, vai no fogo não. Ó, nada, isso aqui cresce o cabelo, isso pode passar para o rosto, o corpo. Porque é ótimo e maravilhoso. Já saiu tudo que tinha saído, a aluína tudo. Já saiu tudo aqui, porque ela fica muito grande. Fiquei. Vocês vão ver como isso aqui cresce o cabelo, dá brilho. Maciência, sabe, que a babosa é tudo, né? Pode usar no rosto, no corpo. Tem que ser azeite, ou óleo de coco. Eu não consigo muito óleo de coco, porque fica duro. Vocês tem que depois emolhecer na água morre, não pode ir no micro-ondas. Entendeu? Tem que deixar na água, demora. Até tampar aqui, tá? Demora, né? Deixa eu coisar aqui. Pronto. Tampou ela. Vai aqui. Tá? Deixa eu ver onde é que tá. Meu Deus. Tampou ela. Mas dá quanto tempo que eu vou ficar, deixar ela aí, pra poder empoletijar? Ela vai ficar 15 dias aqui. Nossa, Madaya, é 15 dias. Aqui. Vocês podem dar uma balangadinha. Eu volto fazendo uma meditação com ela. No meu cabelo, tá bom? Inscreve aí e deixa o like. Eu volto com ela aqui. Tá. E, gente, bom dia. Voltei com meu óleo de babosa. Olha esse aqui. Ficou 15 dias. Olha. Olha esse óleo. Vou pôr aqui, que eu vou passar no meu cabelo. Olha o barulho. Tem que dar um tempo. É muito barulho. Olha esse óleo. Tá? Óleo de babosa. Eu não sei se fala outro nome. É de manhã. Eu não sei o que que é. É impressionante. Ó. Tá no meu cabelo. Olha esse óleo aqui. Vai crescer demais. Pode usar no corpo, no rosto. Só tem a babosa e o azeite. Eu falo óleo. Não tem jeito. Já virei. Vou passar. Olha como cresceu. E não tem branco, não, tá? Se tiver branco, é um ou dois. Porque a Nogueira, eu vou te contar. Ela é ótima, maravilhosa. Adorei. Não fico sem ela mais mesmo. Vou passar. Coro cabeludo. Gente, vai se inscrever no canal. Deixa o like pra mim, meu cabelo. Deixa o like pra mim. Graças a Deus. Tá dando tudo certinho. Desbroquearam o meu canal. Então, me ajuda. Pra me trazer os receitinhos pra vocês aí. Né, cabelo. Pode passar assim, gente. Por quê? Porque não vai ter quebradiço sobre ele. Não vai ter quebradiço. Não vai ter quebradiço. Não vai ter quebradiço. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Vai no corpo. Olha essa garimpa. Correr. Pode tirar, percoçar com a unha. Se não, olha isso aqui, ó. Ó. Eu posso ver assim. Ó. Faz isso. Foi o tanto que cresceu. Eu adoro fazer isso no meu cabelo. Olha o brilho. Essa Nogueira deixa. Olha pra você, viu? Ela é muito boa, maravilhosa. Mas, da onde eu compro, como eu compro, compro com o patinho dela desidratada. Não é o que a gente acha, né? Quem dela, olha o pé dela. Não, tem gente que tenha. Tem um sítio. Tem meu sonho um dia. Mas, é lógico que tudo na mão de Deus, né? Então, quem tem sítio, tem Nogueira, tem tudo para as áreas. Tem tudo. Então, eu compro, na caso de produtos naturais, o pacotinho é três reais. Eu compro uns três, quatro pacotes, que eu não vou direto no centro, não fico ruim, não tem ideia. Ó. Pronto, gente. Tá pronta. Olha, ainda sobrou. Sobrou, olha. Tá pronta bem. A trânsula está crescendo muito. Ela vai crescer mesmo. Você vai encontrar com os outros cabelos aqui, que eu não vou passar mais. É isso aí. Uso. Uso de quilo, quilo de. Esse óleo. Óleo, não precisa usar direto. Não cai cabelo. Não quebra. Não tem nada disso. O óleo de barbosa é maravilhoso. Olha como ficou consistente. Tá? Azeite. Azeite mesmo. Não se compro aquela latinha, coisa não. Azeite tem que sair o bico escuro, que é azeite mesmo, tá bom? Ou extra-virge. Azeite. Vai cabando, vai enchendo. Vai cabando, vai pano mais, tá? Não preciso pôr mais lavabosa. Só pôr mesmo no óleo. Não, mas eu quero pôr mais lavabosa. Pode pôr. Mas eu vou ter que esperar, esperando, até ela ficar dessa cor. Aqui eu coloquei mais. Vocês viram que tava aqui. A estúdia. Porque eu uso primeiro, pra depois eu trazer aqui pra vocês, né? Assim não, tá? Faz o teste de alergia também. Fica com Deus aí. Inscreve-se no canal, deixa o like. Obrigada por tudo. Que Jesus abençoa. Muito obrigada. Jesus é daudouro. Eu sou daudouro. Tchau. Beijo. Pra todos os meus inscritos e seguidores. Tchau.